Fala galera, Ziegfeld na área, hoje para trazer mais um vídeo de atualização do nosso querido Blit Brave Solace, galera, ai que delícia cara, é sempre bom alcançar marcas né, porque nós fazemos parte desse game ou seja, nós juntos alcançamos uma nova marca para o game e por isso, como sempre, Kalabi veio nos presentear com um monte de coisas e galera, vamos entrar para ver? Bora? Vamos lá hein! Galera, é o seguinte, olha aí, já vamos começar com o Worldwide 20 Millions Downloads Celebrator Celebration né, mas tudo bem, galera, mais uma vez né, agora o Blit alcançou os 22 milhões de downloads né e é sempre assim, o Blit alcança esses milhões e milhões de downloads e a Kalabi vem trazer aqueles eventinhos de bonificação para a gente então, começando com a parte 1 que é 50 Orbs logando do dia 20 até o dia 30 né, a gente ganha 50 Orbs aí tá, então logando certinho em todos esses dias você vai ter 50 Orbs de graça, é só jogar, logar e jogar, eu falei joglar, jogar, logar e jogar ao mesmo tempo né, mas enfim tem o novo Power Up Pack tá, então do dia 20 até o dia 30, logando durante este período, você vai ganhar o Super Power Up Pack contendo Coins, Crystals, Jails and Power Hearts, então tá aqui todos os valores que a gente vai ganhar só por logar também galera então, mesma coisa, do dia 20 até o dia 30, tudo isso daqui tá, inteiramente grátis né, olha que ótimo nossa, só isso aqui, isso aqui pra mim já ó, mas tudo, tudo aqui é bom porque eu também tô sem dinheiro, então dinheiro é sempre bom cara parte 3 galera, olha que louco, ESP extravaganza quest available once a day, olha o detalhe a quest do extravaganza está disponível uma vez ao dia, ou seja, começando do dia 20 até apenas o dia 30 então galera, isso daqui você sem prestar atenção porque tá top, tá todo mundo pirando nisso daqui e eu vou mostrar pra vocês o que que é, já, depois de só falar sobre o novo Killer Selection coisa rápida tá, com Mashiro, Rukia, Toshiro, Byakuya Mind e Byakuya TT, certo galera, então ou Byakuya Fullbringer né, começando no dia 19 e terminando no dia 22, pouquinhos dias aí mas é um daqueles sumonzinho lá né, então tá aqui os personagens, a gente já falou muito sobre esses personagens em questão mas o Toshiro é bom, Toshiro muito bom, o Byakuya também é muito bom né, eu gosto de jogar com ele né, e aí no link dele melhor ainda, a Hulk e a Tag Team é boa né, hoje em dia a gente tem uns verdes muito cabulosos mas pelo menos o link dela às vezes a galera vai usar né, Byakuya TT galera, um dos personagens mais bonitos do jogo pra mim, as skills dele é super power, super power né, então, enfim, Yamashiro né, eu adoraria tê-la por causa do 20% de damage taken acho que eu ainda vou jogar 25 orbs, quer ver galera, se liga, o detalhe é que, aproveitando que eu vou jogar 25 orbs aqui vamos ver isso que falou comigo, joguei 25 orbs, por que isso aqui galera, ó, desci de mil, de novo, é pra preparar vocês pro próximo vídeo que vai ter hoje ainda, Summons Toulsen, veio nada, mas tudo bem, eu acho que na conta 1 vai vir eu acho que vai vir, eu tenho fé, então galera, ó aqui ó, quem veio, Kaname, isso significa o que? que vai vir lá, as chances são poucas, não é double, mas vamos lá né galera, então, mais tarde, Vigion Summons Toulsen é Toulsen não, é Toulsen Summons, isso aí, e agora galera, vamos mostrar a quest, certo? então basicamente são esses eventos, porém, deixa eu arrumar aqui primeiro, galera, é o seguinte, meu super time preparado um Ishigo 5 estrelas né, e o Zangetsu aqui, cara, isso aqui é pra dizer que talvez o Tensa, né logo mais, vamos com o Zangetsu Tiozão, aqui em eventos, tá galera, então ó, a hora que nós temos aqui ó Hulk é Special Train, uma vez por dia, ou seja, Hulk é Espe Extravaganza, vou colocar aqui, vamos lá vocês vão ver que isso aqui tá Magnifique, Magnifique, vamos pegar galera, eu vou até tirar aqui ó vou levar ninguém não, não vou levar o Xandão não, mas eu vou colocar um bônus de experiência, tá, então bora lá galera, vocês vão entender o que eu estou falando, que essa quest tá uma maravilha Kalabi, já queria agradecer, muito obrigado, mas bora lá vamos lá galera, eu vou deixar até o meu Zangetsu ir, porque esse é um dos personagens galera, que eu mais gosto no game até hoje, assim, sabe, é um personagem muito icônico muito bem feito, muito bonito e muito estiloso, mas cara, pena que ele é fraco né, na época que ele saiu eu fiz até um vídeo dele galera, que eu fiquei tão feliz que eu consegui juntar medals pra pegar o Zangetsu, cara bons tempos, eu usava ele mesmo no meu time, ele matava pra caramba, ele é muito bom né, eu não tinha o Grimo Joe né, que eu gostaria que fosse o azul mas o Zangetsu fazia um bom trabalho na época dos 5 estrelas né e dos 5 estrelas não mais né, porque depois chegou o Kyora né, e o Ishigo é Full Hollow né com as esquinas um pouco mais fortes do que o normal, mas enfim vamos matar o boss aqui, porque já chegou vou tacar o especial nele galera, pra vocês pagarem um pau, que o Zangetsu é da hora ó, só peguem é da hora que ele é meio fã, ele fala Zangetsu, da hora né ai Zangetsu, velho Zangetsu é isso aí galera, terminei, é só isso mesmo a quest ganhei até os Orbeez, que foi a minha primeira vez mesmo mas olha só eu vi a galera postando no face, todo mundo me falou e olha a experiência que deu e olha o meu Zangetsu, pra onde foi galera, do level 1 para o level 80 com uma quest eu não sei, eu não sei 130 mil 130 mil de XP mano é isso aqui galera, essa é a nova quest então, divirtam-se porque cara, esse game tá realmente muito bom pra nós né galera então, basicamente esse aqui foi o vídeo de hoje né, hoje eu não tenho nenhum recadinho né, a não ser o próximo vídeo mais à noite então, não esqueçam de dar uma passadinha aqui no canal, mesmo se você não receber a notificação as vezes o YouTube é meio maluco mas, passe no canal que mais tarde vou ter aqui Summons Toulsen galera, eu tô com fé sério, eu tô com fé porque eu me lasquei nos outros Summons eu tô com poucas Orbs na minha conta 1 eu não vou nem jogar na 2 porque eu já tô ali, bem ruim Double chegando mas, eu ainda vou jogar talvez até uns 600 Orbs eu não sei, vamos ver então, na verdade não acho que eu vou jogar uns 300 Orbs só nem é Double né acho que 300 Orbs tá bom então, 300 Orbs vai ser o vídeo logo logo então, galera muito obrigado por assistir este vídeo aqui assista o próximo também a gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado por assistir valeu ah, cara que quest deliciosa né, véi vamos lá né vou colocar esses caras não sei logo ganhar Orbs né, porque logo mais Double Chains Fui